Me diz aí, como seria investir R$ 68,80 e ter um lucro de até R$ 50.000? Incrível isso, não é verdade? Então, é possível sim. Com esse método, já consegui cerca de R$ 5.000 em apenas uma semana. Como vocês podem ver, está aqui no meu aplicativo do Mercado Pago, R$ 1.176,97. Porque eu já transferi para minha conta R$ 3.800. Muito bom isso, não é verdade? Então, está mostrando na prática que vocês podem conseguir. E vou logo dizendo, se eu conseguir, você também pode. Eles querem vender uma máquina de cartão e lucrar com as vendas da máquina. Lógico isso, não é verdade? Estão vendendo a máquina por um preço extremamente baixo, comparado às concorrentes. E ainda estão pagando a quem vendê-las. É aí que você começa a entender o processo. Mas para você vender a máquina, é preciso comprá-la. E pode vender até para mil pessoas. Isso mesmo. Vocês ganharão exatamente R$ 50,00 por pessoa que comprar a máquina. Isso é o máximo, não é verdade? E a pessoa ganhará R$ 50,00 de desconto pelo seu link. Muito bom isso, não é verdade? É aí que você começa a fazer a matemática em sua cabeça. A máquina custa, nada mais, nada menos, R$ 118,80. Mas, com o link que está abaixo deste vídeo, localizado na descrição, você pode comprá-la e ganhar o seu código de vendedor por apenas R$ 68,80. Porque você ganhará R$ 50,00 de desconto com este link da descrição. Antes de vocês comentarem dizendo, este link é dele, não cliquem. Vai no site do Mercado Pago. Vou logo dizendo, esse link é meu sim. Mas, ele te dá R$ 50,00 de desconto na compra da máquina. Que é um super desconto, não é verdade? E você com certeza não vai querer pagar R$ 118,80. E sim R$ 68,80. Não é verdade? Lembrando que a máquina é sem mensalidade, sem anuidade e ainda vocês vão ganhar frete grátis. Vocês também ganharão cartão oficial do Mercado Pago. Fora outros benefícios que não vou falar para não prolongar o vídeo, beleza? Vocês comprarão na máquina e divulgando seu link para apenas duas pessoas, você recupera seu dinheiro e ainda os trocados. E você pode fazer como eu fiz e lucrar até R$ 5.000 em apenas uma semana. Sim, mas Jean, como você fez para divulgar a máquina? Bom, utilizei o Facebook Ads. Para quem não sabe o que é Facebook Ads, são os anúncios que aparecem no Facebook, com o nome patrocinado logo acima de um vídeo ou de uma imagem. Então, você vai precisar criar um anúncio no Facebook e também fazer um vídeo explicando sobre a máquina, que é bem simples, mostrando tudo o que a máquina faz e também é importante informar sobre essa promoção que as pessoas podem ganhar R$ 50,00 por pessoa. Aí, com certeza, a maioria das pessoas que verem você falando que a máquina vai dar R$ 50,00 por pessoa indicada, vai querer comprar, com certeza, porque as pessoas vão querer lucrar em cima dessa máquina. E aí você vai ganhar, a pessoa que comprou vai ganhar e o Mercado Pago também ganha, porque ela está vendendo a máquina, beleza? E como é que faz o anúncio? Me diz aí, Jean. Bom, para você fazer o anúncio, é bem simples. Para ficar mais fácil, eu aconselho você criar uma página. Como eu já tenho uma, não irei criar. Vou selecionar uma foto aqui. Pega uma foto do canal Top Tutorial aqui. Vou botar uma breve descrição aqui, simples. Isso é um exemplo. Depois eu boto um link. Vou publicar. Bom, a imagem daqui vem impulsionar a publicação. Em seguida, quando vocês clicarem em impulsionar, vai aparecer essa tela aqui. Vocês vão clicar nesse botão aqui, comprar agora. Você vai pegar seu link de indicação e vão pôr aqui. No meu caso, eu vou botar no link do canal, do canal Top Tutorials. Compre agora. Aí as pessoas vão clicar aqui para comprar, entendeu? Seleciona seu público. Se não tiver um público específico, vocês cliquem em editar. Você seleciona se vocês querem divulgar para homens ou mulheres. A idade de 18 a 65. Eu aconselho essa idade. Bota aqui, Bahia não. Você bota aqui, tipo, eu tive o Bahia aqui. Bota o Brasil. Em seguida, vocês descem e escolhem o orçamento que vocês querem colocar. Bota aqui 10. E seleciona quantos dias você querem estimativa de pessoas alcançadas. De 2.700 pessoas. Então, você vai colocar 7 dias. Vai ser 1,42 por dia. Vocês vão botar 1 dia. Vai gastar de uma vez. Em seguida, vocês vão clicar na forma de pagamento. Vou escolher a forma de pagamento. E vai impulsionar. Então, é bem simples você conseguir esse dinheiro. É só vocês fazerem tudo o que eu informei aí no vídeo. E eu espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com seu amigo. Se vocês querem ajudar seu amigo, se inscreva no canal. E deixe seu like no vídeo. Muito importante, beleza? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Um abraço, um beijo. E fica comigo. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.